Nós vamos falar de criança, nós vamos falar de infância e de crianças, né? Em geral, na área de educação, na psicologia do desenvolvimento, se fala da criança, né? Então, a gente tem sempre, quando entra nesse universo, o referencial da nossa própria infância, a criança que nós fomos, né? As crianças com quem convivemos. Mas a gente tem também, então, e aí começa a grande diferença, alguns campos semânticos, né? O que quer dizer isso? Quando a gente fala de criança, tem a ver com uma conotação psicológica. Na psicologia do desenvolvimento, se estudou, desde o final do século XIX, como a criança se desenvolve na medicina também, né? Uma idealização de normalidade, do que seria normal. Quando a gente fala de infâncias, tem a ver com um ponto de vista histórico e geográfico. Porque se a gente, aqui mesmo, fizesse uma rodada, e nós vamos fazer algumas, para entender como foi a infância de cada uma, tem muito a ver com o contexto do lugar onde nasceu, da história de vida, o que a gente pode considerar infância numa área rural, é diferente do que numa comunidade indígena ou quilombola, ou de criança que cresceu na praia, ou criança que cresceu na cidade grande, em outros países. Então, essa ideia de infância é uma construção cultural, né? Isso é importante. E quando a gente vai falar no plural, aqui a gente adentra esse universo antropológico e sociológico também. que agora eu vou contar qual é a diferença. Porque, na verdade, a gente aprende nesse universo, a falar no plural, no sentido de compreender que não existe uma única ideia ou idealização do que seja uma criança. E nós temos, sim, como vocês já muito bem começaram falando, essa diversidade de realidades. Então, por isso, nós temos que aprender a falar, é muito importante, isso vem, sim, dessa área socioantropológica, aprender a falar nesse plural. Porque aí nós começamos um respeito a essa diversidade mesmo, né? Muito bem. O que é antropologia? Eu vou trazer aqui, primeiro, um pouco, alguma introdução, para depois entrarmos na antropologia da infância. Antropologia, na sua origem, a palavra antropos quer dizer homem e logia quer dizer estudo, né? Então, é uma disciplina que é voltada para a compreensão do outro, do grupo social, que está longe de quem pesquisa ou de quem escuta, e que pode ser, em um segundo momento, o próprio grupo, né? Algumas pessoas aqui que já foram minhas alunas, meus alunos, sabem que eu sempre falo, para começar um processo de pesquisa com crianças ou de escuta, o mais interessante é que você não seja com crianças do seu convívio, seus alunos, seus filhos, mas também, porque é um desafio muito maior. Mas, como eu estou dizendo, podemos começar de longe, mas esse pode virar o nosso próprio grupo de convívio, quando a gente mesmo quer compreender o outro. É uma compreensão diferente do que a do psicólogo, porque, na antropologia, a gente trabalha no coletivo, né? Em geral, se trata de um estudo no coletivo. O estudo do homem inteiro e na sua diversidade. E aí, a antropologia geral, como um todo, ela vai estudar, e ela se fragmentou no início, ela estudava o homem como ser biológico, social e cultural. E, em geral, as áreas de antropologia geral, não estou falando só das crianças, porque a antropologia estuda muitos grupos humanos, elas se organizavam em áreas que já pautavam a escolha prévia que iam ser privilegiadas. Então, por exemplo, tem e tem ainda antropologia física ou biológica, que é um estudo da questão genética e biológica do homem, antropologia social, que tem a ver com a organização social e política, o parentesco, as instituições, antropologia cultural, que tem a ver com sistemas simbólicos, religião, valores, comportamento, arqueologia, que tem a ver com as questões, as condições de existência dos grupos humanos já desaparecidos. Mas nós aqui defendemos um movimento que é bastante recente, que é a não fragmentação e a integração de diferentes áreas de conhecimento e vem muito inspirada no sociólogo e pensador Edgar Morin. Vocês vão ter aqui bastante contato com Edgar Morin, que é um grande defensor da não fragmentação. Eu aqui especificamente não coloquei nenhuma referência, depois eu vou passar as referências, mas quem se interessar pelo Edgar Morin é bem importante, porque é uma abordagem já não fragmentada. Bom, vocês, e se bem nem todo mundo já devem ter ouvido falar do antropólogo francês, Claude Lévi-Strauss, que ele teve uma importância fundamental para o Brasil, porque ele, nos anos 70, ele veio fazer, através da USP, antes, na verdade, nos anos 40, na Universidade de São Paulo, ele veio, como antropólogo, fazer pesquisas com comunidades indígenas. E ele publicou livros importantíssimos. Primeiro, ele foi um pesquisador de campo, porque vocês vão ver que o antropólogo pode ser o antropólogo de campo, mas também é aquele do escritório, aquele que vai analisar as informações. E ele trouxe, acho que isso é importante trazer como uma concepção, e depois nós vamos falar mais de metodologias na antropologia, mas na antropologia você tem algumas ideias, você tem a etnografia, que seriam as primeiras fases de qualquer pesquisa que tem a ver com a observação quando você está no campo, quando você está observando, escutando e descrevendo. Tem a ideia da etnologia, que seria o primeiro passo, depois que você recolheu os dados no campo, para fazer sínteses. E a antropologia seria, engloba tudo também, uma segunda e última etapa dessa síntese, que toma as conclusões da etnografia e da etnologia. Então, a antropologia é uma forma de conhecer sobre diversidade cultural. Este tema, diversidade cultural, vai atravessar todo o nosso curso e nossa jornada aqui. Então, procurar respostas para entender o que somos a partir do espelho que o outro que eu quero conhecer me oferece. Então, a gente o tempo inteiro vai se espelhar e acaba se espelhando no outro e nos outros. E também a antropologia como uma forma de a gente estar na fronteira entre vários mundos, grupos sociais e culturais, abrindo o diálogo e as janelas entre esses grupos, para a gente poder ampliar nossas possibilidades de sentir, de agir, de pensar sobre o que nos torna humanos e diferentes, únicos, singulares. Qual que é o ofício do antropólogo? Depois, quem se interessar, tem uns livros bem bonitos sobre o ofício do antropólogo. Aqui é mais geral, não é da infância. Mas, na verdade, o antropólogo, quando ele está no campo, no lugar da pesquisa, no local onde ele vai pesquisar, ele tem que passar algum tempo vivendo junto com essa comunidade para poder dialogar, para poder aprender. não para ir lá simplesmente como alguém de fora que vai observar, mas viver junto. Então, o desafio de transformar o que é exótico em familiar. Eu gosto sempre de trazer o exemplo quando a gente viaja, quando você vai para um país que você não conhece a língua, você não conhece a cultura, e, na verdade, você vai lá para conhecer. E, para conhecer, você tem que comer junto, conversar, entender os costumes, vai visitar ali os museus para compreender a história. Então, pouco o nosso papel como antropólogos tem a ver com chegar num território estrangeiro e aprender, se colocar no lugar de aprendizes. Então, esse ofício tem a ver com essa ciência de quem vai ser capaz de observar a si próprio e as suas reações, e não só das pessoas que a gente observa. Bom, eu vou começar aqui trazendo um panorama histórico da antropologia da infância. Para vocês entenderem que a antropologia da infância, embora seja uma ciência muito nova, já tem ali nos seus primórdios no final do século XIX, e é dentro do universo da antropologia, das ciências sociais, que nascem esses pensadores. e vejam. E aí é interessante, porque quem estudou educação vai encontrar como esses primeiros antropólogos, Tyler e Spencer, que tentaram estabelecer padrões para os estágios de desenvolvimento da espécie humana, eles, como antropólogos, na época, o Piaget nem existia, mas o Piaget, que não era um educador, que era um biólogo, mas que ele fez todo esse trabalho de estabelecer os estágios de desenvolvimento, já tinha ali uma origem no universo da antropologia, essa preocupação com esse estudo. Aí, no século XIX, aparecem escritores, quando eu vou falar de evolucionistas, são linhas da antropologia. Eu não vou entrar aqui nas linhas de antropologia, porque senão seria uma aula só para falar dessas linhas. Mas dentro da antropologia temos evolucionistas, temos pesquisadores que estudam a cultura, a personalidade, e eles, ingleses, eles vão trazer à tona os começos dessa antropologia das crianças, que tem a ver com valores, com crenças, com pontos de vista. E aqui vocês têm uma das primeiras imagens, e aí vai ser interessante vocês verem, de um pintor que pintou ali uma cena do cotidiano de crianças no início dos 1800 na Alemanha. E vocês vão entender daqui a pouco por que eu mostro essa imagem, que para nós hoje pode ser muito trivial e que comum ver pinturas de crianças, mas não era tão comum. E agora nós vamos ver por quê. Bom, eu estou trazendo aqui uma das primeiras antropólogas importantes, norte-americana, Margaret Mead, que foi a primeira pesquisadora que traz as crianças para a antropologia no final dessa década de 20, e vai trazer esse, chamar a atenção para a influência da cultura no processo de crescimento da criança. Porque vocês sabem que na biologia ou na psicologia hoje mais, mas nos primórdios não se falava tanto da influência da cultura, mas muito mais da influência genética e biológica. Então, Margaret Mead, ela recolheu e formatou o maior conjunto de dados etnográficos que existe até hoje sobre crianças em sociedades não ocidentais. Então, por exemplo, em Samoa, que era uma ilha do Pacífico, ela recolheu 3.200 desenhos infantis. Vejam que eu estou falando do início do século passado, há 100 anos. Fotos. Então, ela foi uma das primeiras a trazer fotografia naquela época, por exemplo, na Indonésia. E ela traz essa ideia de que as crianças não nascem balinesas ou brasileiras ou cubanas ou americanas, mas elas se tornam, se tornam, no caso, balinesas, através de um processo educacional que está dentro de uma cultura e não depende exclusivamente das etapas da maturação biológica. Então, ela é uma pesquisadora muito importante. E ela foi influenciada por outros antropólogos que não eram dessa área, mas principalmente por conta de serem os que introduziram a importância das imagens, das fotos, das imagens. Fransboas, Benedict, Malinowski, Bateson. O Gregory Bateson foi o marido dela e ele era um grande... Ele foi um dos antropólogos que traz a questão das fotografias. Então, para a Margaret Mead, as imagens eram muito importantes, porque elas, sabemos todos nós, mostram detalhes que não dariam para serem descritos por palavras. Então, a que surge, a que nasce na antropologia, então, um caminho muito importante. Ela também teve uma influência importante da psicologia e ela é a pioneira em incluir a cultura como uma variante de análise. Quais são os métodos? Nós vamos falar muito mais para frente das metodologias de pesquisa antropológica que tem a ver com algumas ideias que vocês já conhecem, que é a observação continuada e a participação no dia a dia das crianças. Nos anos 70, ela traz um ponto e ela, por isso, é pioneira, imagina que só nos anos 70, para o não interesse da antropologia pelos assuntos ligados à infância, quando ela vai falar dos potenciais do brincar e que havia lacunas nessa área. Claro que na educação não havia lacunas nessa área, mas naquela época, antropologia e educação não dialogavam, então eram áreas de conhecimentos separados. E ela, como pesquisadora, foi muito importante porque ela começou a denunciar problemas ligados à educação, à adolescência, à sexualidade, à conduta sociais, a direitos da mulher, à ecologia. Então, ela é uma pioneira nesse sentido, nesse universo. Bom, aí entramos na metade do século XX e tem o inglês antropólogo Evans Pritzker que vai fazendo um estudo de uma tribo no Sudão e na Etiópia e fazendo esse estudo dos Nuer, ele vai mostrar que as crianças realmente são potenciais reveladoras de algo que conviria investigar ou pesquisar, né? porque dentro da antropologia não existiam pesquisadores que olhassem para as crianças como um grupo importante de ser pesquisado, né? Pesquisavam sempre os adultos, em geral, os adultos. E aí, por que eu falei dessa questão importante das imagens? Porque aí vem o Filipe Arrié que não foi antropólogo, foi um historiador. Aqui vocês têm uma imagem que não está muito boa desse livro dele importantíssimo, História Social da Criança e da Família. E ele, na verdade, vai apontar a infância como uma construção histórica. E ele diz assim, a infância como conceito, ela vai surgir somente na Idade Média pelo fato das crianças anteriormente não serem representadas nas pinturas, nas iconografias. E ele, então, de uma forma muito polêmica, ele traz um tema que é polêmico, mas ele é importante por trazer esse tema, porque ele diz, antes de não termos representações de crianças, não existia essa ideia de infância. E é verdade, nós sabemos que antigamente a criança era considerada adulta em miniatura. E ele, então, é muito importante, apesar dessa polêmica, porque ele começa, a partir dele, a gente avança nessa ideia de várias infâncias em oposição à ideia de uma infância única, em todas as épocas ou para todos os povos. E ele é um referencial importantíssimo para os estudos sociais sobre a infância. E ele é